Pessoal, vamos falar sobre inflação nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Afinal, o que causa a inflação? Essa notícia foi sugerida por Luciano Halur, Elvis Peixoto e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Lá nos Estados Unidos a inflação chegou a 8% em fevereiro, o valor maior desde 1982 e coisa e tal. Realmente um aumento impressionante lá nos Estados Unidos. E o Biden, evidentemente, está muito pressionado porque agora, com essas sanções à Rússia, a expectativa é que isso cause uma pressão inflacionária maior ainda. Mas aí você pode pensar, poxa, mas você, Peter, falou que não é a pressão de custos que gera inflação, é o governo botando dinheiro no mercado? E eu mantenho o que eu falei. O que causa inflação é o governo jogando dinheiro no mercado. Preços subirem, pode acontecer, preço subir de uma commodity, de uma coisa ou de outra, mas isso não contamina todo o mercado. A gasolina vai subir? Vai subir. Quase tudo depende da gasolina e acaba subindo também? Quase tudo depende da gasolina. Mas o que determina o preço final é o consumidor. É quanto o consumidor aceita pagar por aquilo. Se o consumidor não tem mais dinheiro, ele vai comprar menos. Então vai acabar controlando o preço por este lado. Não tem como subir o preço a menos que o governo imprima dinheiro e gere inflação. Então, por que os Estados Unidos estão pior do que o Brasil nesse quesito? Ele está pior do que o Brasil nesse quesito porque o Brasil, de fato, imprimiu um bocado de dinheiro em 2020 por conta das medidas lá da Covid, e isso evidentemente causa aumento de preço. Inflação, na visão da escola austríaca, é o ato do governo imprimir dinheiro. O aumento de preços vem depois, é sempre decorrência direta. Aliás, o termo inflação foi cunhado por isso, porque o que significa inflar? É justamente inflar a base monetária. Foram os esquerdistas, os socialistas e a mídia que deturparam esse termo para ele significar aumento de preços como é usado hoje. Hoje chega-se a falar de inflação do petróleo, inflação do tomate. Não existe isso. A inflação é da base monetária. Os preços subiram porque a base monetária aumentou. Enfim, quando você tem um choque de custos, que é o caso do petróleo, que está subindo por quê? Porque você tem uma menor oferta e uma maior demanda. Isso é sempre pontual. Isso não aumenta os preços de forma linear no mercado, porque mesmo produtos que dependam da gasolina não podem aumentar o seu preço para compensar esse custo maior, senão eles não conseguem vender. Oferta e demanda é o que determina os preços no final das contas. Então, o Brasil fez a inflação em 2020, mas parou. Em 2021 o Brasil se comportou bem. Por isso que a nossa inflação agora estava numa trajetória de queda. Vamos ver como é que vai ficar agora, porque com toda essa confusão da guerra e coisa e tal, pode ser que o governo volte a imprimir dinheiro. Mas, em princípio, estava indo para um caminho mais comportado. Os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos, depois de 2020, o Trump chegou a imprimir dinheiro também. E, mais uma vez, quando a gente fala em imprimir dinheiro, pode dar a impressão de que ia rodar impressora, criar nota de dinheiro? Não. A gente fala isso no sentido figurado. O governo criar mais dinheiro do nada. Geralmente isso hoje significa aumentar números lá no banco de dados, lá do banco, porque a maior parte do dinheiro hoje em dia é toda digital, só tem no banco, não tem nota física daquilo. Então, o governo Biden continuou gastando dinheiro, aqueles pacotes de não sei quantos trilhões para isso, não sei quantos trilhões para aquilo, ao longo de 2021. Então, óbvio, lá nos Estados Unidos a situação está muito mais preocupante do que aqui no Brasil. a ponto de que o Biden se pronunciou muito nervoso lá. Não. Não é verdade que o governo gastar dinheiro causa inflação. Aqui, ó. Não é verdade que o governo gastar dinheiro causa mais inflação, não sei o que lá, coisa e tal. É, aquela besteira enorme, né? Não, não é verdade que exista a lei da gravidade. Não é verdade que se você se jogar de um prédio, você vai se estatelar no chão e morrer. Não, é lógico que é verdade. É isso que é verdade, isso que mostra tudo. Olha esse gráfico aqui dos Estados Unidos, da inflação nos Estados Unidos durante um período muito longo, desde 1975, desculpa, 1775. Repara como é que, lógico, tem períodos que aumenta a inflação, depois cai, aumenta, cai, mas até 1971, ela ficou basicamente nesse patamar aqui, nunca passando de cinco vezes o valor do índice de preços em 75, em 1775. 1775 é antes da independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda era colônia inglesa em 75. A independência foi em 76. Então, e por que você vê essa coisa, esse patamar todo aqui? Porque justamente você tinha a conversibilidade do dólar em ouro. Então o dólar não era uma moeda fiat, era uma moeda que tinha um lastro em ouro e coisa e tal, e isso impedia o governo de imprimir dinheiro loucamente, de sair torrando dinheiro à vontade. O que aconteceu em 1971? Tem um vídeo lá no Visão Libertária em que eu explico em detalhes todas as coisas horríveis que aconteceram em função dessa definição do governo americano de simplesmente tirar a conversibilidade em ouro, o fim da Bretton Woods. Então repara que mesmo nas guerras em que teve um aumento de preços, lógico, guerra gera problema, o governo tem que imprimir dinheiro para fazer um monte de coisa, mas mesmo aqui era contido. Por quê? Porque ele estava amarrado ao ouro. Agora, chegou 71, meu amigo. Olha só o que aconteceu em 71. Então, meu amigo, Biden, esquece, é mesmo o governo imprimindo dinheiro que causa inflação. Não tem nada a ver com outros casos. Ah, não, o petróleo subiu, vai causar inflação. Não, se você não imprimir dinheiro, não vai. Agora, se você imprimir dinheiro, vai, mas não por causa do petróleo, por causa do dinheiro que você imprimiu. E a mesma coisa, o Guedes está errado também. A alta da inflação é mundial, não tem a ver com o governo Bolsonaro. De certa forma, ele está certo. Porque o fenômeno que está acontecendo é no mundo todo, não é só com Bolsonaro. Da mesma forma que aqui no Brasil, em 2020, o Bolsonaro teve que imprimir dinheiro e coisa e tal, os outros países do mundo, um monte de países teve que imprimir dinheiro também, porque adotou as mesmas medidas absurdas para conter a pandemia, precisou imprimir dinheiro. Então, no final das contas, foi um fenômeno mundial. Não é só do Bolsonaro. Nesse ponto, ele está certo. Mas dizer que a inflação não tem a ver com o governo Bolsonaro é falso. Foi porque o governo imprimiu dinheiro em 2020 e nós estamos vendo a inflação agora, a inflação alta ao longo de 2021 e agora ao longo de 2022. Se o governo Bolsonaro continuar se comportando bem e parar de imprimir dinheiro, ótimo, excelente. Vai subir um pouquinho, vai ter alguma variação na inflação, mas ela tende a cair. Agora, esse que é o grande risco, esse ano é ano eleitoral, sabe-se lá o que vai acontecer. Eu espero, sinceramente, que Paulo Guedes consiga controlar o governo e não imprimir mais dinheiro. Seria excelente isso. Inclusive, tem um vídeo aqui do Thiago Nigro, lá no Instagram. Thiago Nigro é do canal Primo Rico, em que ele fala, justamente, ele explica isso que eu estou falando para vocês. A inflação é causada quando o governo imprime dinheiro. Aumento do gasolina não causa inflação. Causa aumento de preço em alguns produtos. Alguns produtos vão ter aumento de preço. Inflação é quando todos os produtos aumentam de preço. Isso não vai ter, não é causado por isso daí. Então, é muito importante entender isso, até para você entender, por exemplo, essas outras coisas aqui. Olha só o absurdo que está acontecendo. A Petrobras anunciou um reajuste de preço da gasolina. E daí, alguns postos imediatamente aumentaram os preços nas bombas. E aí, tem gente sendo preso por isso. O cara está sendo preso, apesar de que no Brasil, em tese, pela Constituição, o sistema de preços é livre. Qualquer um pode determinar o preço daquilo que quer vender. Se você quer vender gasolina por um valor X, é direito o senhor vender. Se o consumidor não quer, ele não compra. Ninguém é obrigado a comprar gasolina no seu posto. Pode comprar no vizinho, pode comprar na outra cidade. Pode não comprar gasolina se não quiser. Andar de bicicleta, pode fazer o que quiser. Ninguém é obrigado a comprar gasolina com você. Aí, fizeram uma tal de lei, Código de Defesa do Consumidor, que tem lá que diz que aumento abusivo de preços é um crime. Agora, o que é aumento abusivo de preços? Se você pode determinar o preço que você quiser. E aí, eles dizem lá que é aumento de preço sem justificativa. E qual a ideia? Que justificativa é essa que eles precisam lá e coisa e tal? E aí, eles estão falando aqui, não porque a Petrobras aumentou o preço ontem, mas você ainda vai para a refinaria e vai demorar a chegar ao posto, não sei o que lá. Que loucura é essa? Que maluquice é essa de esperar custo? O que determina o preço não é o custo. É o quanto o cliente está disposto a pagar. Custo é um elemento que tem ali. Porque se o seu custo é maior do que o preço que você consegue vender o seu produto, então você sai do mercado, você abre falência. Então, o custo tem sim alguma influência no seu negócio, mas não no preço final do seu produto. O preço final do seu produto é determinado por quanto os seus clientes estão dispostos a pagar por ele. Não pelo preço, pelo custo daquele seu produto. Então, independe de Petrobras aumentar ou diminuir, não sei o que lá. Isso aqui é um resquício da era Sarney que existe até hoje. Esse negócio de antes do prazo. Que prazo oficial? Não existe prazo oficial. Cada um tem direito de botar o preço que quiser no seu combustível. Ah, Petrobras aumentou. O cara do posto aumentou. Quem não aumentar vai ter mais cliente, vai ganhar mais dinheiro nesse meio tempo. Quem aumentar vai ter menos cliente, mas vai vender, vai ter mais lucro em cada venda. Aí, cada um decide o que quer fazer. Não tem esse negócio de preço oficial. Olha o cheiro de fiscal do Sarney que tem essas manchetes aqui. Aumento abusivo de preços e coisa e tal. Esse tipo de coisa, eu vou adiantar pra vocês. Quando cai na justiça, a justiça absolve. Porque não tem esse crime de aumento ilegal de preço. A polícia fica fazendo isso daqui por pura propaganda. Pra dizer que, olha só, o governo está fazendo alguma coisa. Está protegendo você do aumento de preço. Quando, na prática, não tem o que se fazer. A economia é como uma ciência física. É como a gravidade. Não tem como dizer, ah, eu sou contra a gravidade. Não acho que a gravidade deva funcionar. Esquece. Não vai dar certo. A gravidade é isso mesmo. Você se jogar de alto de um prédio, você vai se estatelar lá embaixo e vai morrer. Não tem jeito. Enfim, fica essa brincadeira de cheiro de fiscal do Sarney de proibir aumento. E aí, repara como é que tudo fica claro. O pessoal pergunta aqui, por que o etanol sobe toda vez que a gasolina fica mais clara? Óbvio, como eu disse, o preço é determinado por quanto o cliente está disposto a pagar pelo seu produto. Por que o etanol não aumenta mais ainda o preço? Porque sabe que o preço da gasolina está aqui. Se o etanol aumentar o preço mais ainda, o cliente não vai querer comprar etanol, vai comprar gasolina. Agora, se a gasolina aumentou de preço, o que o etanol vai fazer? Aumenta também. Esquece essa ideia de que preço de alguma coisa é determinado pelo custo. O preço e o custo, uma coisa pode inviabilizar o seu negócio. Se o seu custo é maior do que o preço que você consegue vender, você quebrou. Isso acontece. Isso é chamado a recessão. Isso pode acontecer. Se a gasolina continuar subindo, muita empresa vai quebrar por aí. Agora, inflação não tem nada a ver com isso. O que leva à inflação é governo imprimindo dinheiro. Um preço aumentar, pode aumentar o preço daquela coisa. Aumentou, a oferta diminuiu, a demanda continua a mesma, o preço aumentou. Agora, isso não é inflação, porque isso não afeta todos os preços igualzinho. Ao contrário do que o titio Biden. O titio Biden falou exatamente o contrário. É exatamente o governo imprimir dinheiro que causa a inflação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.